Já está em vigor uma lei que vai beneficiar cerca de 19 mil famílias em Sete Lagoas e, ao mesmo tempo, trazer economia para o município e para o judiciário, além de fazer justiça social. Trata-se da lei complementar que institui o programa IPTU Social. Estão isentos do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, os imóveis pertencentes às pessoas físicas, desde que seja o único imóvel do contribuinte e utilizado para sua residência, cujo valor do imposto no exercício fiscal de 2024 seja igual ou superior a R$ 105,19. O valor fixado será atualizado monetariamente, anualmente, mediante aplicação de coeficientes de atualização adotados pelo município. A maioria dos beneficiários está cadastrada em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. E o valor devido de IPTU é menor que o custo operacional de cobrança, o que torna essa prática contraproducente para a própria administração. Dentre os beneficiários, 70% já se encontram inadimplentes com a Fazenda Pública Municipal, resultando em milhares de ações de execução fiscal.